Ela dormiu no carro dos seus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Um tempo atrás você veio dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o tempo a noite inteira E naquele amor a sua bandeira Perdendo o tempo a noite inteira E naquele amor a sua bandeira